Estou aqui com o Gov, um taxista muito à frente, muito à frente, fiquei impressionado. Ao entrar no taxi ele carregou no botão, abriram estas portas automáticas, eu entrei. Depois tem aqui um carro de mudanças automáticas, o que é normal aqui em Moçambique, o que é interessante. Tem aqui uma consola com DVD, touchscreen, em chinês, o Gov domina o chinês, mandarim. Depois temos o GPS, lá de esquerda, e aqui lá tem o Car Track, estou a tentar perceber bem o que é que este aparelho faz, mas parece que o pronto está a movimentar o carro, não é? É isso? Mais ou menos? Mais ou menos o controle do carro, a segurança do carro. Olha, estou impressionado, é o melhor taxi que já andei aqui, é normal, este taxi também é Toyota, aliás Toyota é a marca mais utilizada, então tenho andado em um taxi que já andei a Toyota, mas já muito antigos, já nas melhores condições, e este é uma exceção, também pela tecnologia que tens aqui. Parabéns, estou impressionado. Ah, e curioso, tens um casaco a condizer com a cor do interior aqui do teu carro, portanto, és muito fashion, estás na moda. Oh, thank you! Obrigado, obrigado! Obrigado! Ha, 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 ha!